Oral, seremos o Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos cunhos e querubins ali, reunidos, cantando sanas ao rei, teremos somente prazer e muita alegria. Para sempre. Amém. Aleluia! Você consegue imaginar esse dia? Glória a Deus! Você consegue imaginar o céu de glória? Aleluia! Você consegue imaginar entrando pelas ruas de ouro, muro de cristais? Você consegue imaginar o Cordeiro falando, vim de benditos de meu Pai, possui por herança o que nos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, eu sei que você sofreu, mas você conseguiu vencer. Você foi fiel em tudo. Aleluia! Eu falei, irmãos, que eu vivo cada dia como se Jesus voltasse aqui a minutos. Eu preciso viver desse jeito. Para que eu não venha me contaminar com esse mundo e nem com os prazeres deste mundo. Mas eu preciso viver a cada dia esperando a volta daquele que vai vir aqui, como diz aquele hino, morte e choro não haverá lá. Não haverá enfermidade. Não haverá túmulo. Não haverá não. Você vai estar em todo o tempo adorando, glorificando e exaltando aquele que é digno de adoração. Você vai encontrar aquele irmão que você viveu com ele e vai dizer, olha, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Aleluia! Abra a tua Bíblia, oh glória. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Oh Espírito de Deus. Evangelho de Marcos 5. Nós vamos ler a partir do verso 21, alguns versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, A juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com instância, dizendo, minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas, ele imponha as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos, padecido de uma hemorragia. Aí nós vamos lá para baixo um pouquinho, verso 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Ora, que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga, não temas, creio somente. Sente-lhe a glória a Deus. Esta madrugada nós fomos despertados pelo Senhor, e, deitado, conversava com o Senhor. Senhor, que o Senhor tem para a tua igreja? Dá-nos uma palavra. A minha pequena acordou, e ela, quando ela acorda de madrugada, ela fica olhando para ver se a gente está acordado, e quando eu vi que ela acordou, fiz seus olhos, e ela levantou, olhou para mim, aí fechou os olhos, aí daqui a pouco ela, o Senhor está acordado. Eu falei, não, estou dormindo. Ela me abraçou, suspirou, e voltou a dormir. Mas o Senhor me incomodou, e eu, conversando com o Espírito Santo de Deus, Ele falava, a minha graça, ela te basta. Aleluia! E o Senhor, às vezes, Ele parece que faz umas pegadinhas com a gente, que a gente não consegue entender direito o que Ele quer falar com a gente. E, várias vezes, a palavra que soava no meu ouvido é, a minha graça, te basta. A minha graça, te alcançou. A minha graça, é o que te sustenta. Aleluia! A minha graça, é o que te mantém de pé. Glória a Deus, Aleluia! As lágrimas vieram ao meu rosto, porque eu comecei a me lembrar, aonde eu estava, e de onde o Senhor me tirou, as condições que eu vivia, e o Senhor me restaurou. Quando eu pensava, que estava tudo perdido, Ele me tomou pela mão, me levantou, e me falou, você é meu escolhido, e eu vou trabalhar na tua vida. Quando eu falei, dentro do meu coração, para mim já não tem mais solução, Ele olha e diz assim, eu sou a solução, para a tua vida. Aleluia! Mas nós somos seres, Aleluia! humanos, cheios de imperfeições. Mas é gostoso, sensível, como nós falamos ontem aqui, a voz do Espírito Santo. E o Senhor me trouxe, e me remeteu a esse, a esse verso, a esse texto. E eu comecei a meditar um pouquinho, sobre Jairo, e sobre a situação, que Jairo estava vivendo, naquele momento, na sua vida. Aleluia! E o que aconteceu com Jairo, muitas vezes acontece com cada um de nós. O que aconteceu com Jairo, vem sobre as nossas vidas, e comentávamos ontem com o pastor Emerson, e o pastor Francisco, que existem situações, que nós temos que passar. Como diz a canção, é você e mais, é você e Deus, e mais ninguém. O irmão pode até orar por você, te ajudar, mas não vai ajudar muita coisa não. porque a prova que vem para você, é para você. O que a gente pode fazer, é orar, e emprestar o nosso ombro, para que você possa chorar. A Bíblia vai nos dizer, que Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga, e Jairo, pelo contexto, que nós lemos, ele não tinha, ele não podia, na realidade, ir ter com Jesus. Para ele, seria algo que, não seria possível, na posição que ele estava, ele ir se humilhar, diante de Jesus. As pessoas, iam olhar para ele, e iam falar assim, você vai perder o seu status? você vai perder a sua posição, você vai perder tudo, que você conquistou, para ir ter, com esse tal, de Jesus. Mas, existem momentos, na nossa vida, que nós não temos, para onde correr. as vezes, você vai ao médico, e ele fala assim, não posso fazer, mais nada. As vezes, você vai ao advogado, e o advogado fala assim, olha, tudo que eu podia, eu já fiz, agora, não adianta mais nada. Mas, eu conheço um, que é médico, por excelência, e a última palavra, é dele. Eu conheço um, que ele é advogado, dos advogados, e fora ele, não tem outro. Ele faz, o que lhe apraz. E as pessoas, se desesperam, como nós, conversávamos ontem, quando alguém, chega e fala assim, olha, agora é só o Senhor, agora é só Deus. Graças a Deus, porque é só ele. Porque, enquanto está na mão dos homens, eu me preocupo, mas, quando está na mão dele, eu sei que ele pode, fazer o milagre acontecer. Jairo, ele deixa a sua posição de lado, ele corre, como diz o texto, ele encontra Jesus, e qual é a primeira coisa, que ele faz? Ele se, pronta. Aleluia! Ontem, eu comentei aqui, que as coisas do Senhor, não é, igual a nossa. Quando nós, queremos subir ao telhado, o que a gente faz? A gente coloca uma escada, não é? E sobe. Para nós, subirmos a presença do Senhor, nós descemos. E se nós não descer, nós não alcançamos o céu. não precisa descer, na presença dele. Aleluia! E Jairo roga, ao Senhor, quem sabe, o contexto não fala, mas a ideia que dá aqui, é que Jairo já procurou um médico, Jairo já procurou especialista, Jairo procurou tudo o que podia, mas a sua filha estava moribunda, estava a morte, ninguém podia fazer mais, mas ele ouviu falar. Aleluia! Eita, Jesus, aleluia! Aleluia! Eita, aleluia! Aleluia! E uma canção que diz, você já ouviu falar, meu Deus, que é tão grande, mora no meu coração, seu braço é a ponte, na escuridão, seus olhos iluminam, minha vida, você já ouviu falar, de um Deus, que seus mistérios, nunca revelou, por isso é que eu fiz, esse mesmo Senhor, que tem todo o controle, em suas mãos, como diz o coro, o refrão, braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus, que eu conheço, quando decide, não muda decreto, faz o fim, virá começo, não ouve conselho, não pede favor, não manda recados, usa pregador, decide e faz, o céu se esconde, diante da glória, a eternidade, é o começo da história, e todo o universo, é pequeno demais, é só o arquivo, da sua memória, adore em pé, pule, chore, grite, irmão, acredite, esse Deus existe, e luta, por mim, e por você, foi esse Jesus, que já o ouviu falar, e ele se prostra, e ele insiste, ele pede, e a Bíblia diz assim, que nós precisamos, clamar, clama a mim, e responder de ele, e anunciar de ele, coisas grandes, e firmes, que ainda não sabes, mas eu preciso clamar, e Jesus fala assim, legal Jairo, vamos lá, mas a multidão, o que que fazia? a multidão apertava, agora imaginam a multidão, caminhando, pastor Ernesto, quando a gente precisa, de um milagre, naquele momento, qual era o passo, que aquela multidão estava, porque quando nós estamos, com alguém enfermo em casa, a não ser em vocês, mas normalmente meu filho, eu pego o carro, ligo o pisca alerta, e vamos que vamos, farol, vamos embora, se chegar a multidão, depois a gente recorre, a gente faz alguma coisa, tem que ir, porque é para ontem, a filha está moribunda, morrendo, e quem sabe, Jesus vai assim, dá licença um pouquinho, eu preciso passar aqui, um pouquinho, quem sabe, Jairo estava aflito, como um bom pai, porque o socorro dele, estava ali, mas quando nós precisamos, de água na nossa vida, sempre acontece algo pior, a Bíblia diz que, uma mulher, com fluxo de sangue, há 12 anos, ela vem no meio do caminho, quem sabe, escondida para ninguém ver, porque algumas pessoas, sabiam do problema dela, e quem sabe, ela olha lá e fala assim, se alguém me ver aqui, pode me denunciar, então eu preciso ir escondida, mas eu tenho certeza, como o povo diz, se eu tão somente, tocar na orla, dos seus vestidos, eu sararei, e Jairo está andando com Jesus, aí a mulher vem, e toca Jesus por trás, aí Jesus faz o que? Para, para quem precisa, de uma vitória, às vezes você ora, parece que o céu está de bronze, às vezes nós clamamos, parece que a resposta não vem, mas Jesus, ele parou, e quando ele para, algo vai acontecer, aí Jesus olha e diz assim, quem me tocou? Jesus, tu está de brincadeira, tu está de brincadeira comigo, não, quem me tocou? quem sabe Pedro, que era o mais afoito, é, tipo o Manoel assim, chega lá e fala assim, ô mestre, brincadeira, a multidão aí, te apertando, tu quer saber quem te tocou, todo mundo está te tocando, não, foi diferente, foi diferente, Pedro, não foi, não foi um simples toque não, foi algo que me, tocou, e de mim saiu, a virtude, você precisa tocar, para que saia a virtude, do Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, como, Jó disse, eu sei em quem eu tenho, se você crer, você tem fé, descansa a tua alma, e o teu coração, porque a mulher, parou Jesus, o milagre dela, aconteceu, mas ele vai, até a tua casa, aleluia, ontem nós falávamos, com os nossos companheiros aqui, com uma certa feita, nós somos convidados, para ir, a casa de uma prima, da minha esposa, pelo que, chegou até nós, ela estava basicamente, em estado terminal, uma jovem, quantos anos tinha ela, você lembra? 20, 21 anos, eu não lembro, quantos quilos, ela pesava, mas, por volta de 30, e alguns quilos, debilitada, em cima de uma cama, dependendo dos outros, ela da cama, até a mesa, do jantar, ela dava um passo, e parava, ela dava mais um passo, e parava, o meu tio, que foi conosco, fazer a visita, ele se desesperou, foi até o canto, da parede, ele encostou, ele dobrou-se, ele falou, o Senhor não é possível, essa não é a minha sobrinha, que tinha vida, que tinha vigor, que tinha força, e ele se desesperou, naquele dia, o Espírito Santo de Deus, ele tocou no nosso coração, e falou assim, unge, porque eu vou fazer umidade, como que você chega para a família, e fala assim, olha, não fica tranquilo, porque Deus vai fazer o milagre, acontecer, vai dar tudo certo, sendo que a situação, era para a morte, não era para a vida, e aí vem a nossa preocupação, eu falo, depois acontece, mas quando Deus quer agir, ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede o mover, o Espírito Santo de Deus, e naquele dia, eu cheguei para a tia, e eu falei assim, tia que ter, a senhora tem azeite? porque ela é da Universal, sempre tem azeite, sempre tem um óleo, e naquele dia, ela falou assim, não tem, eu falei, mas a senhora tem azeite de cozinha? ela falou, aquele Maria, aquele, eu falei, é, de Oliva tem, eu quero, tomei o azeite, consagramos, oramos, aí eu falei, pô tio, agora a gente vai orar por ela, fomos até a cama, onde ela estava, nos debruçamos, naquele lugar, e nos dimos aquela menina, Karine, almoçamos, voltamos para casa, naquele dia, foi feito um grupo de WhatsApp, porque nós queríamos saber, a evolução, para mais ou para menos, e eu me recordo, que passou-se, alguns dias, a tia falou assim, olha, Karine está fazendo tratamento, e ela, aumentou, tantos quilos, parece que está dando certo, e a gente, vamos orar, Deus vai entrar com providência, Deus vai trabalhar, e na madrugada, desciamos, no mesmo horário, pedíamos, clamávamos ao Senhor, mas a meu pedido é assim, faz a tua vontade, não a minha, porque as vezes, a gente fala assim, loucura, e o Senhor não quer curar, o Senhor quer levar, porque o Senhor sabe, o nosso futuro, aleluia, o Senhor sabe, o que nos espera, lá na frente, mas a evolução, da Karine, foi, 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 quando menos esperávamos, Karine já estava, com um peso ideal, para uma pessoa ideal, voltou para a escola, voltou a trabalhar, Deus continuou, trabalhando, uma pessoa, que não poderia ter, filho agora, engravida, tenha um filho, Deus, Ele é, o Deus da providência, quando nós, colocamos, a nossa fé, em ação, Ele trabalha, em favor, de você, Ele trabalha, ao meu, e ao teu respeito, hoje, Karine, é uma bênção, de Deus, Deus, Aleluia, 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 aí Ele diz assim, Quando todos os teus medos Já não caem mais em mim E parece Quando o vento Mato Quando as horas Os seus planos Mais Eu creio Em ti Eu A ti Esse é Eu Em ti Glória a Deus Não é assim? E o que é que Deus fala depois? Glória a Deus Pois só Aleluia Do que? Do que? Do amanhã Então Aleluia 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 Glória a Deus Por que? Do amanhã Ele cuida de você A cada dia Às vezes você olha e fala Ninguém me vê Ninguém me escuta Ninguém vê as lágrimas Não Mas o Espírito Santo de Deus Ele recolhe E leva diante da presença de Deus E o melhor Ele intercede por você com gemidos Você já parou para imaginar? O Espírito Santo diante da presença de Deus Chorando por você? Aleluia 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 E o Senhor diz assim Não te preocupes com o que está acontecendo Porque a tua vitória É muito maior Porque você pensa do que você espera Quem sabe já ele se desespera E fala Agora o negócio vai ficar complicado E eu queria tanto que ele fosse na minha casa E notícia ruim Corre rápido Notícia ruim vai rápido Alguém chega até ele e fala assim Olha, presta atenção Tua filha acabou de morrer Se eu fosse você eu voltava para casa para preparar o velório Para de importunar o mestre Porque não tem mais o que fazer Quem sabe já ele abaixa a cabeça e fala assim E agora? E agora? Irmã Maria pega o Zaqueu Vai até o hospital em Maceió O médico olha para ela, meu pastor E diz assim, olha, não tem mais o que fazer Leva para casa porque vai morrer em casa Aqui a gente não pode fazer mais nada Irmã Maria pega o ônibus em Maceió Chega na boca da mata onde nós morávamos De vez de ir para casa Ela vai até a casa do pastor Porque nesse caso o pastor que tem que pagar o pato Chega na casa do pastor e fala assim, olha O meu filho e o médico falou que vai morrer Mas eu trouxe aqui, o senhor vai orar E Deus vai curar o meu filho Aleluia! O que que ele tem? O médico falou que ele está com câncer na garganta Não tem mais o que fazer São poucas horas, poucos dias de vida O pastor olha e fala assim, tá certo, vamos orar O pastor olha, ela leva para casa A criança que não comia, que não fazia mais nada Quando ela chega, coloca lá, moribunda para morrer Daqui a pouco minha avó chega e fala, cadê o Zaqueu? Ela fala, oh mãe, eu não sei, deve estar lá na cama Não sei se está vivo ou se está morto Eu nem fui lá ver Se a senhora quiser ir lá, minha avó fala, eu vou lá Quando a minha avó chega, o Zaqueu levanta e fala assim, eu quero comida Hoje é pastor para a honra e para a glória No nome de Jesus Ele ainda tem o controle da tua vida, da tua casa, da tua família Ele é o mesmo e não mudou Ele é o mesmo e não mudou Hoje o Zaqueu canta, prega, sapateia, faz de tudo Porque o Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Aleluia! Eu sei que tu és fiel 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 E ainda que eu não mereça Perdoeces assim Perdoeces assim Perdoeces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia! Fiel, Senhor Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Aí o verso do interesseiro diz assim Que o Senhor percebendo disse ao chefe da sinagoga Não temas Crê Não somos Como que você fala um negócio desse para um pai Que acabou de receber a notícia Que a filha morreu Mas Jairo ele criou Ele acreditou E Jesus continuou indo do mesmo jeito Da mesma forma Quantas vezes tentaram te parar? Quantas vezes tentaram frustrar os teus sonhos? Quantas vezes disseram Para Não continua não Porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum Quantas vezes te olharam E falaram assim Se eu fosse você eu desistia Porque você não vai alcançar nada Mas a graça do Senhor Ela te alcançou E por isso você está aqui Quem era eu? Quem era Manuel? Quem era pastor Emerson? Quem era Bernardo? Quem era Francisco? Quem era Francisco? Quem era Francisco? Mas ele a graça Ela nos alcançou A graça nos alcançou Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Essa graça Ei Oh Aleluia Oh Aleluia Não éramos merecedores Não éramos merecedores Porque graça é favor E merecido Não éramos merecedores Mas um dia Deus olha lá do céu Olha a vida do Francisco E fala assim Esse cabra está muito afoido Vamos mudar alguma coisa aí Vamos quebrar um pouquinho Quebra um pouquinho ali Quebra um pouquinho ali Quebra um pouquinho ali Ele está prostrado Adorando Pedeci E glorificando o nome do Senhor Jesus Não desista Dos teus sonhos Não desista Das promessas Que Deus te fez Porque ele é fiel Para a culpa Cada uma delas tá difícil Mas não desista Nós falamos ontem Que não há vitória sem Luta Para você ter vitória Precisa passar por uma Luta Às vezes dói Mas o Senhor não dá uma prova maior Do que você possa suportar Eu aprendi Por mais que às vezes eu fico Meio angustiado O coração parece que quer sair do peito Mas eu aprendi que nós precisamos aprender A confiar no nosso Deus Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer Aleluia Se você depositou Nas mãos do Senhor Tenha certeza Que Ele vai Prover na tua vida Aleluia A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Jairo Todo mundo está chorando Desespero total Aí Jesus chega Olha e diz assim Vocês estão chorando Para de chorar Para de chorar A menina não morreu não Ela só está dormindo Aí alguém olha e fala assim A gente está aqui há mais tempo que você E dizem que começam A zombar de Jesus Aí vem uma lição para nós E aqui eu quero terminar Quem você está levando para dentro da tua casa A bênção de Deus Na tua vida Depende de quem você está levando para dentro da tua casa Quem tem entrado na tua intimidade Aleluia Glória a Deus Jesus Ele chega Ele chama três Quem são? Pedro Tiago Por que Ele não leva Tomé? Por que Ele não leva Judas? Porque tem pessoas Que se dizem amigo Mas amigo não tem nada Eita gente Glória a Deus É Tem discípulo que andou do lado de Jesus Mas o próprio Senhor falou assim Entre esses aqui está Satanás Quem você tem levado para a tua intimidade? Vamos um pouquinho mais além Para quem você tem contado A tua intimidade Agora foi forte Aleluia Aleluia Porque o nosso mal É sair falando Ao vento E eu torno a falar o que eu falei ontem Entra no quarto Peste a porta Chegou a hora de sair com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Aí de repente Aí de repente você arrepia né Não se detém Aleluia Se as lágrimas rolar Ou se a batida do teu coração Acelerar É Ele É Ele mexendo No secreto no secreto da gente O lugar que ninguém conhece Mas Ele viu e sabe Aleluia Aleluia Ele viu e sabe Aleluia Jesus Tua presença Aleluia Tua presença Selecione as pessoas que entram na tua casa Selecione as pessoas com quem conversa Tua intimidade Jesus Jesus Entra com os três Se Tomé entrasse Ele ia falar assim Olha Pode preparar o funeral aí Porque já morreu Se Jesus tivesse chamado Mateus E Judas Ele ia falar assim E custa caro enterrar Prepara o bolso aí Mas Ele levou três Que viveu com Ele Os maiores milagres Quem sabe Pedro Quando entra Olha pra mãe e fala Não chora Nós vínhamos com Ele E uma mulher tocou E ela foi curada Ai quem sabe João Olha pra gente Não te preocupas Porque eu vim Ele fazer milagre Quem sabe Aleluia Você tem colocado pessoas Na tua intimidade Que olha pra você E fala assim Acaba com isso A separa do teu marido Olha Larga o teu filho pra lá Mas selecione as tuas intimidades Porque Deus Ele quer Fazer algo extraordinário Acontecer na tua vida E quando Ele chegar Um milagre vai acontecer O que eu acho mais lindo É que depois que Jesus Cura a menina Ai Jesus olha pra ele E diz assim Olha Não conta pra Brincadeira né A casa cheia de gente E Jesus olha e fala assim Não conta pra ninguém E hoje Nós estamos aqui Nos alegrando Porque Jesus falou Não conta pra ninguém Mas hoje a igreja Está sabendo Que Ele cura Que Ele liberta Que Ele transforma Que Ele é o mesmo ontem É hoje E será eternamente Se estamos aqui E vamos assentar A mesa do Senhor É por Ele Porque Ele curou As nossas feridas Ele nos limpou Nos lavou Nos redimiu E hoje nós podemos Cear e dizer Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus E o nome dEle é glorificado Sobre as nossas vidas Mesmo sabendo Das nossas faltas Das nossas falhas Ele se entregou Por amor a nós Porque a graça Nos alcançou Amém Nós vamos lavar as nossas mãos Por favor os obreiros Eu quero te convidar